Olá e sejam muito bem-vindos a um vídeo aqui, não com os melhores, mas com os piores animes do ano de 2023, eleitos aqui pelos nossos leitores. Este é um vídeo que surge aqui no rescaldo dos OtakuPT Awards 2023, com os awards feitos em duas fases, sempre da comunidade para a comunidade. Tivemos uma primeira fase das nomeações, onde vocês enviaram para aqui, por e-mail, os animes que vocês achavam deviam ser nomeados para o pior anime de 2023. Nós fizemos o top 5 e esse top 5 foi à votação final. E aqui um bocadinho já vamos falar então sobre eles. Antes de avançar, aquele apelo do costume, vocês não se esqueçam de ajudar, dar o like neste vídeo. E se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. E como vocês podem ver aqui, temos um voto de protesto. Eu acho que é essencialmente isso. Em 5º lugar, para os nossos leitores, o 5º pior anime do ano de 2023 foi Three Guns Stampede. Eu vi, fiz drop, passados muitos episódios de Three Guns Stampede. E na minha opinião, não, não é dos piores animes de 2023, mas eu considero isto mais aquele voto de protesto por esta tendência de irem para os animes em CG. Eu acho que eles fizeram um péssimo trabalho com o Three Guns Stampede. Quando foi anunciado o estudo de animação, o Estúdio Orange, o pessoal de Beasters, o Land of Lustrous, o anime das meninas gemas, nós vimos logo que, ok, isto é um estudo de animação especializado em 3D CG. Esta vai ser uma animação, um anime com uma carga elevada de animação 3D CG. E foi o que eles nos apresentaram. Para mim, atualmente, a tecnologia de animação 3D CG, feita para uma série anime, ainda tem que evoluir um bocado. É muito eficaz para animar objetos inanimados, objetos mecânicos, mas para animar pessoas, parece que faltam leaf frames. Fica tudo demasiado artificial, não consegue rivalizar nem de perto nem de longe com uma animação 2D. O único momento em que consegue rivalizar é quando temos orçamentos muito, muito elevados, que geralmente não é o caso para uma série anime, talvez para um filme anime, mas nunca para uma série anime de 12, 24 episódios. Outra das duas coisas, e aí, se eu se calhar até detestei mais do que propriamente do 3D CG, foi o nosso protagonista. Que eles, dizem, eles tentaram modernizar o protagonista. E basicamente transformaram um personagem que fazia parte da nossa infância, icónico, e transformaram-o numa espécie de cantor K-pop. Eu detestei o que eles fizeram. A maior parte do pessoal também não gostou nada do que eles fizeram. Aqui está ele. E lá está. É aquele anime que se fosse animado com uma animação 2D tradicional, eu acho que poderia resultar. Compreendo porque é que eles vão para aqui. Tínhamos uma animação que fica mais barata que fazer com uma animação 2D normal. Mas, ah, isto era aquela história que tinha tanto potencial. Mas que, opa, atiraram para aqui com o 3D CG e a coisa. Estes efeitos de fumo. Os personagens. Parece gráficos de jogo de Playstation 2, Playstation 3. E compreendo porque é que apareceu aqui em 5º lugar. É aquele voto de protesto dos fás de anime. Que esperavam muito deste anime. Mas que não gostam nesta abordagem 3D CG para os animes. Ok, para mim não é o pior. Não está no top 5. Mas compreendo porque é que muita gente o elegeu. É aquele protesto. O outro anime. Em 4º lugar, temos sim, e totalmente merecedor de estar aqui nos piores de anime. Fail Say El Grunge. Um anime que é muito mau em termos de CGI. O pessoal ficou muito desiludido. Quase que é uma infantilização de Fail Say El. Ou se vocês preferirem, no Japão, Furikuri. O OVA inicial de Furikuri é espetacular. O que é que aconteceu a esta franquia para ter chegado a este novo baixo? Furikuri, ou Fail Say El, pertencia à Gainax. Ao estúdio Gainax. O pessoal de Neo, Genesis e Evangelion. Mas, este eu concordo ao pescoço. E acabaram por vender os direitos de Fail Say El. E quem os comprou, claramente não se importa muito com o legado que o OVA deixou. A animação aqui pela Production IG, eu vou-vos mostrar. E em termos de cor, aqui em momentos está interessante, mas depois acabam por colocar aqui a animação de 3DSG, um demasiado estilizado, este anime. E o pessoal não gostou nada do que foi feito. Às vezes tínhamos aqui animação demasiado cartonescas. Concordo plenamente em este anime estar entre o top 5 de piores animes de 2023. Vocês deixem aí embaixo nos comentários se concordam. Ou nem por isso. Make My Day. E o pessoal atacou forte nas animações 3DSG. E vocês já vão ver quando vos mostrar o trailer. Um anime na Netflix. Um anime que tinha tudo para eu gostar. Aquilo anime de exploração espacial, ficção científica e por aí fora. Animação de estúdio 3DSG 5 Inc. Eu vou-vos mostrar o trailer e vocês vão perceber. Porquê é que é o 3DSG feito de uma maneira muito má? Em que parece que estamos a ver um anime com falta de frames. Parece-se a menos de 30 fps por segundo. E depois animar objetos orgânicos, os inimigos, estas larvas. Em CG. O desenho da face dos personagens é tudo tão artificial. E tão estático que... Não dá para gostar de uma história deste género. Lá está. Vocês digam, viram, gostaram, não gostaram. Mas lá está. Como vocês viram, neste top 5 temos 3 animeiros. 3DSG é claramente o pessoal a mostrar aqui o seu voto de revolta. Em segundo lugar. O segundo pior anime de 2023. É um isekai. O pessoal está farto de animes isekais. Muito mais quando é um butareba. Que é basicamente aquele anime que pega o protagonista como um pedaço de fígado cru de um porco. E é transportado para um mundo de magia e fantasia. Onde ele é transformado num porco e tem que esconder os seus pensamentos de uma bela menina. Isto definitivamente não resultou. Hit the pig liver baseado numa nova. Lá está. Animação pelo pessoal da Project No. 9. Em termos de animação, ok. É o que é. Não é pela animação. Mas o pessoal já está farto de animes isekais. Pois pegar nesta premissa. Coisa definitivamente. Não resultou. Pelo menos os nossos leitores não gostaram nada. De ver aqui este isekai do porco. E o pior. O pior anime. Do ano de 2023. É. Kamagoe Boy Sing. Um género de anime que tem sempre muita dificuldade em se ingrar aqui no ocidente. E não por mais com uma premissa deste género. Uma série anime original. Estou em outubro de 2023. Animação do pessoal telecom animation film. Até consegue fazer boas animações. Mas ninguém gostou desta história de comédia escolar à volta de rapazes. Cantam. É o tipo que anime mais vocacionado se calhar para o público feminino. Talvez. Onde temos os vários protagonistas que não se dão bem uns com os outros. Mas têm que agir em equipe para ganharem concurso de canto. É aquele tipo que anime é que é feito para explorar o merchandising. Os atores de voz cantam os temas de abertura e encerramento. Depois fazem concertos ao vivo. Meet and Greet. Aqueles eventos com os fãs. Venda de merchandising. CDs single e por aí fora. Vocês já sabem mais ou menos o que é este género de anime. Que já tem muita dificuldade em se ingrar aqui no ocidente. No Japão provavelmente é capaz de fazer algum sucesso. Aqui no ocidente. Quando são um anime deste género do lado mais feminino. Tem uma reação amena. Quando é masculino. Eu acho que tem ainda pior. Por isso definitivamente os nossos leitores. Não gostaram aqui destes rapazes. Que cantam Kawagoe. Boy, sim. É o pior anime do ano de 2023. Vocês digam aí embaixo nos comentários. Concordam com este top 5? Que animes é que vocês elegiam? Como os piores animes do ano de 2023? E como habitual. Não se esqueçam de nos ajudar. Dar aquele like espetacular no vídeo. E se ainda não fizeram. Subscrevam este nosso canal no YouTube. Onde nós falamos com vocês sobre anime. Manga e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima.